A EFIFIC ficou fechada há muito tempo atrás, e os nossos alunos, infelizmente, não tiveram outra opção, a não ser procurar outros origentes da sua vida profissional. Infelizmente, a nossa escola, EFIFIC, que é uma das escolas mais conhecidas em todo o Vale do Paraíba, como muitas pessoas, como o Pérez, o Jair do Pinho, todo mundo sabe disso, nós queridos carioca, pessoas que fizeram parte da nossa história, não? Foi fechada com os argumentos mais infelizes que eu poderia, em toda a minha vida, com 50% de homenagem, importado com o triângulo do mundo. Agora eu me entrego, na escola da educação, que a gente foi fechada com a criação do arquitetarão da educação. Pássaros, senhores, professores, viradores, amigos, pessoas que estão caminhando aqui pela necessidade, pássaros, a nossa escola botou o longo do mundo, foi fechada para a criação de uma secretaria. Foi votada na Câmara Municipal, Sônia Lula, mais seis cargos condicionados, os valores dos oito fontes para se formar uma secretaria, e essa secretaria foi exatamente uma escola. Então a gente tem mais de 150 alunos, e agora a gente tem uma escola para criar três secretários, para criar uma secretaria de poderia, que já tem um vento definido, tendo coragem a ver vocês, com uma peda-se, com uma escola fecha, e cria uma secretaria que já existe. É só nesse dado de cruzado que acontece nisso. Eu quero muito agradecer nessas indignações. Tô indo aqui para dizer...